Gente, presta atenção nessa receita caseira que é a receita fugarel para aqueles homens e mulheres que estão com o relógio travado em 6 horas e não conseguem marcar meio-dia. Mas antes, crie no meu coraçãozinho, nos três pontinhos, deixe seus comentários e compartilhe essa receita para muito mais pessoas. Estou recebendo vários pedidos dessa receita que a turma pessoal não conhece o produto material para fazer essa receita fugarel, principalmente nos seguidores de lá da África, de Angola, Moçambique, Camarões, República Democrática do Congo. Eu recebo muitos pedidos dessa receita. O mais que eles falam lá é que não conhecem principalmente essa aqui, que é a casca da catuaba. Mas vamos para a receita que eu vou ensinar para vocês. Gente, em primeiro lugar, isso aqui, todo mundo conhece. Isso aqui é o raiz do açafrão da terra. Ele cortando, ele é bem amarelinho. Esse aqui é aquele branquinho, que é a gengibre. E esse aqui, como vocês estão vendo aqui, esse aqui é a casca da catuaba. Esse aqui é onde esquenta qualquer relacionamento que está de água abaixo e apimenta seu casamento. Não tenha dúvida. Serve para homem e para mulher. Lambur, como é que faz essa receita? Gente, você vai pegar aqui mais ou menos a tanta assim de casca de catuaba que vai dar o quê? Uns 100 gramas. Isso aqui. De casca de catuaba que está aqui. Tem que pôr um pouquinho para 100 gramas. Isso aqui, pronto. 100 gramas de casca de catuaba que está aqui. Aqui você vai cortar mais ou menos um pedacinho aqui com 100 gramas. Pica ele bem picadinho. Aqui a mesma coisa da raiz do açafrão. Corta a metade aqui, dá um pedacinho aí, uns 100 gramas. Pica ele tudo picadinho, junto com a casca da catuaba. Quebra ela todinha. Coloca dentro de uma panelinha com 250 ml de água. E leva ao fogo. Deixa feiver aí uns 10, 12 minutos. Quando feiver esses 10, 12 minutos, você desliga e abafa. Quando esfriar, que ele estiver morno, você coa essa receita e toma essa receita de manhã cedo em ginjum ou então à noite. Eu prefiro que você tome à noite. Porque se você tomar essa receita de manhã cedo e for trabalhar, você vai passar o dia perreado. Porque isso é coisa séria. Se você for aí nos comentários, vocês vão ver que eu tô recebendo muitos comentários a respeito dessa receita fugarelo. Serve pra homem e pra mulher. Principalmente pros homens que estão com seu relógio travado em 6 horas e não conseguem marcar meio-dia. E serve pra essa mulher que tá fria, fria, fria. Não consegue esquentar seu relacionamento. Não consegue passar a mão na macineta da porta. Então, gente, é muito importante que tome essa receita fugarelo. Então tá bem esclarecido como preparar e apimentar seu casamento, sua noite amorosa. Principalmente no final de semana. O pau vai quebrar e a coisa vai esquentar. Mas deixando bem claro, se você está preparado psicologicamente pra receber essa receita fugarelo. Ok? Dá um like e chama o rei da receita.